Solicito aos vereadores que registrem seus votos. Você acompanha aqui pela TV Câmara Caxias a votação da emenda modificativa do projeto de lei de autoria do vereador Gustavo Toigo do PDT, que institui a política de incentivo ao desenvolvimento da produção de suco de uva, o pró-suco, e cria o circuito caxiense do suco de uva. Encerrado o registro dos votos. Encerrada a votação. Emenda modificativa 1 barra 2018 aprovada por unanimidade. Emenda modificativa 2 barra 2018 aprovada por unanimidade. Emenda modificativa 3 barra 2018 aprovada por unanimidade.